Um minuto, e reparem aqui no som, eu aproveitar o português do som e do zé com um acento, que corresponde a um caráter diferente, é estupidamente mais forte do que a anterior. Mas ele até seria... E a mesma frase que eu falo em branco ainda aumenta o maior. E poderemos ter vantagens, porque de facto, de alguns anjos, existem alguns caráteres que de facto não passam para lá, portanto, mesmo em programas de força bruta, existem alguns caráteres que eles não conseguem tratar, por exemplo, um deles clássico é o barra de espaços, não o barra de espaços para zoar o 255, mas existe muita aplicaçãozinha de força bruta que não consegue gerar isso, bastam estas pequenas alterações. Então, é hora de mostrar muito rapidamente, em dois minutos, o tal aplicaçãozinha que eu fiz, que concretiza isto que nós vimos aqui. A surpresa é Windows. Por que é que eu vou usar o novo Pen? Primeiro, porque não tenho aqui o VI, neste lado. Não, mas... Na parte, na parte, na parte da série. Fora, 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 fora. E uso o VI, por acaso só não tenho mesmo aqui. Tive demasiado tempo de volta de Lina, por 100 anos atrás. Fiquei viciado em mim, totalmente. Vou utilizar o Notepad, porque, tipicamente, o local onde se coloca o espaço, os controles têm a propriedade de palavra de líquido, de pássaro. E, então, eles são substituídos, em tempo real, por asteriscos, ou pontos, ou o símbolo de eleição do sistema operativo. E do código que é o DLF. Portanto, vou usar o Notepad para submeter esse sistema. Isto é, isto é, isto é só um teste, vou lá. Toda a gente consegue ler. Agora vou repetir exatamente as duas noções. O que é que fiz aqui? Exatamente com o mesmo teclado. Portanto, não tenho nem mesmo teclado. Isto é um HP com 6 anos. Com 0 resposta pelo utilizador, consegui converter uma coisa que... Podemos imaginar que a palavra passa naquela. Ou lá, eu sou o Jorge. Sem o Enter. Estou utilizando exatamente os números. A mesma sequência de teclas. Mapei-as em tempo real para um outro resultado diferente. Em que nesse resultado estão a fazer duas coisas. Estão a aumentar o comprimento. E estão a alterar o conjunto de caracteres usados. Estão a usar as duas propriedades que foram mostradas aqui. que se sabe que aumentam a força de uma palavra passa. Não quero fazer um algoritmo. Qual é que é o algoritmo? O algoritmo? Como é que isso é gerado? Como é que isso é gerado? Isto é uma coisa no... Ok. A criptografia há um bom princípio que é um sistema criptográfico, logo que tem que ser público e esprudinável, não é? Certo. Mas isto não tem nada a ver com a criptografia. Não tem. Está a gerar uma... Se vai usar esta password em outro sítio, se eu sei que vai usar este tipo de coisas... Sim. Onde é que guarda esta informação? É assim... Esta informação é para estar na cabeça do pessoal. Não, não, não. Imagina que eu sei qual é o seu algoritmo. Sim. E, por acaso, até fiz download da base de dados do LinkedIn das passwords. Sim. Como sempre, eu faço realmente, faço programinha, faço um ataque de dicionário, olá, usando o seu algoritmo, e em poucos segundos consigo encontrar aquela password. Correto. Que tem mais de 10 cartéis, ou muita renda. Sim, sim. Só para o algoritmo, claro. Sim, mas essa parte não é conhecida. Ok, portanto. Também não estou aqui a dizer que isto é segurança de comunidade, para a escuridão, nem nada a experiência. Isto é uma chave? Sim. Não, mas cada... Da forma como isto está construído, cada utilizador tem o seu próprio... o seu próprio algoritmo. Isto é tanto. Tem uma... É dinâmica... É pseudo aleatório por utilizador. Ok, pronto. Isto é suficiente para... Se tiver um análise para cada utilizador... Sim, não, não, não. Isto é pseudo aleatório. É único por cada pessoa. Totalmente único. Não há dois... Mas se é único por pessoa, como é que a pessoa... Como é que descaste a mim? Não, não sei. Mas como é que você vai dizer que eu lembro de sistemas? Não, não sei. Aquela pessoa é sempre a mesma pessoa. Ok. Vai explorar um do interdúrro... Mas vai-te ao outro mundo. Como é que transporta o existente que eu sinto? Para outro sistema? Agora, isto está lá, está tudo da família. O sistema que fez o avançamento teve que converter isto em qualquer coisa. Quem é que faz o controle do avançamento? Isto. E depois é enviada através dos canais normais de um protocolo qualquer e é convertido em qualquer coisa. Exatamente. E vamos continuar... Na prática, eu escrevi Olá, eu sou o Jorge. E isso, convertido, vai produzir o que é interno de benefício. É assim, vai fazer uma coisa que para o utilizador, então, por exemplo, eu, mas, por exemplo, para o meu filho, vamos imaginar que esta é a palavra que eu posso dizer. Olá só. Sim. Provavelmente eu gosto de ter palavras de passos mais curtas. O simples Olá dele não é o verdadeiro Olá. Portanto, eu consigo abstrair-lo. Não pode, não pode. Não pode. Passo. Passo com uma linha de baixo. Passo com uma linha de baixo. Passo com uma linha de baixo. Acho que é igual. A palavra para acedele, por exemplo, vamos imaginar que ele se restava no link-dinha, passar a ser em, fecha parênteses curvos, que é o, abre parênteses curvos, ponto exclamação é igual, ponto de graçao, porcentagem, ar, mais, ponto. O pi vai ser de serviços invertidos ou é? É assim, eu depois posso, fora esta sessão, fora esta sessão depois posso dizer. É assim. É assim. Fdp, se me faz invertido é o E. O O, portanto, é o E, é o E. Sim, é assim. E o 3. É assim. Existem, então, umas particularidades, que têm todo o gosto, é indiscutível. Só respondendo à pergunta, é assim, a vantagem é a abstracção do utilizador final. E, portanto, era, se eu sei aqui um ponto, que é, como é que depois eu usei múltiplos sistemas? Vamos imaginar, hoje, que eu estou a usar, portanto, tenho a aplicação num computador e ele produz aquele resultado. Tu dizeste que havia uma espécie de um SID que era inicializado por utilizador, era? É isso? Sim, cada utilizador, sim. Portanto, um ao lado do Pedro não é igual ao ao lado do Jorge. Exatamente. São as duas diferentes. Pronto. Agora, como é que eu meto isto noutro sistema, noutra máquina? Porque é que eu quero aceder à sua produção, porque aqui eu quero aceder à sua produção com o seu PC e vou ter que instalar essa aplicação em ambos os sistemas. Exatamente. Não, não. Não, não, não. Onde? Não, não. Como é que me chegas a ir, o pai? Não, não, não. Pois? Precisas aceder? Estás num sítio qualquer e queres aceder a um... Não podes. No iPhone? No iPad? No... Isso... Isso, isso só... Podemos ter essa conversa. Já sabe, aí. Eu tenho uma versão da Apple. Não tinha editando se alguém usei, não. A câmera lida, por exemplo, com sites onde uma pessoa só pode pôr, por exemplo, 20 caracteres? Só 20 ou só um tipo de caracteres? Eu sei perfeitamente que existem essas particularidades, mas por questões aqui de tempo, onde estamos aqui a escolher, tem tudo gosto, fora daquilo, vou ficar aqui até fora. No final, recepam a última declaração de casa. A primeira é um lado. Posso exercer? Queremos conversar sobre isto. Estes são os meus contactos. Tenho alguma questão que queiram colocar, sem ser sobre esta questão deles, porque essa aí pode demorar um bocadinho. O Jorge foi considerado MVP no Windows, em que particularidade? O Windows é muito grande. Por exemplo, os IPs também geralmente são... É assim. Pode ir mais alto. Um pouquinho de cá de baixo. Pegar. Uma pergunta só de curiosidade. O Jorge foi considerado MVP no Windows, mas em que particularidade do Windows? É assim. Para a Microsoft, existem... O Windows está mais ou menos dividido da seguinte forma. Temos a parte de servidor e a parte de cliente. Diante da área de servidor está basicamente dividido por paféis, o que a gente diz assim. Do lado do cliente está dividido por home user e interface user, digamos assim. Eu estou na parte de transferência. Desde 2004. Mas não... Especificamente... Em que tecnologia? Em que tecnologia? Em Windows? Em Windows? Na altura, tecnologia era o meu XP. Era um sistema operativo da moda. Não, não, não... Estou aqui só situar... Estou aqui só a situar a altura. Da altura um sistema operativo da moda, concorrente era um XP. Falava-se do Longhorn Mais tarde eu ia ser ouvista E estou a falar só dos sistemas operativos clientes E onde se sorvesse Era um dos 2.001 Jorge, eu pedi só para a gente finalizar Com os atrasos Agradecer a presença do Jorge Obrigado Obrigado